Boa tarde, Sr. Presidente, Srs. Vereadores, Sras. Vereadoras, Srs. e Srs. Em primeiro lugar, eu queria fazer a minha saudação às categorias em luta no dia de hoje. Hoje, estudantes, profissionais da saúde, da educação, feministas, vários grupos, segmentos, estão tornando uma realidade o dia nacional de luta contra a reforma da Previdência. O governo Michel Temer, às vezes, parece que vai recuar, mas acho que só os bobos acreditam. Estava, não posso deixar de protestar com relação a isso, estava marcada uma greve geral para o dia de hoje contra a reforma da Previdência. E como o governo anunciou que não faria mais a votação amanhã da reforma, as centrais rapidamente anunciaram o recuo da greve geral, dizendo que o governo voltou atrás, que a reforma da Previdência não será, não seria mais votada esse ano. Mas as centrais sindicais recuam e desmarcam a greve geral, o que o governo faz? Anuncia que vai colocar a reforma da Previdência em votação na semana que vem. Lamentável o papel das centrais sindicais. Hoje, era como ocorreu no dia 28 de abril, quando mais de 40 milhões de trabalhadores no país fizeram a greve geral contra a reforma trabalhista. Hoje, era o dia de colocar o governo nas cordas. Era o dia de mobilizar, de norte a sul do país, uma grande greve geral que mostrasse claramente que a classe trabalhadora brasileira não aceita o neo-escravismo que está sendo construído por esse governo. E eu não estou exagerando no termo, é neo-escravismo. Você somar a lei das terceirizações, a reforma trabalhista e a reforma da Previdência é submeter a classe trabalhadora brasileira a uma condição de neo-escravos. Como uma reforma da Previdência pode propor, num país com alta rotatividade no mercado de trabalho, que os trabalhadores precisam contribuir 40 anos para conquistarem a aposentadoria integral. E é impressionante, esse governo, e a imprensa brasileira, e o grande capital, e o Banco Mundial, são de uma cara de pau, sem limites. Primeiro, insistem na mentira de que a Previdência é deficitária. A CPI da Previdência acabou de reafirmar que a Previdência não é deficitária. A securidade social do Brasil, ela é superavitária. Ela arrecada mais do que gasta, não arrecada menos. Mas como essa mentira parece que não é o suficiente para engabelar o povo brasileiro, nas últimas semanas nós vimos o descaramento do governo federal de começar uma campanha publicitária a favor da reforma da Previdência, querendo, né, se apresentar como um governo que combate os privilégios. Que a reforma da Previdência, na verdade, tem como objetivo combater os privilégios daqueles que trabalham pouco e se aposentam cedo. Mentira, mentira. O principal objetivo da reforma da Previdência é acabar com o direito de aposentadoria dos trabalhadores, especialmente dos trabalhadores mais pobres do nosso país. Como estabelecer a idade mínima de aposentadoria de 65 anos, quando em várias favelas do Rio de Janeiro a expectativa de vida não chega aos 65 anos, a expectativa de vida é 62, 63 anos. Tem estados brasileiros em que a expectativa de vida do estado inteiro não chega a 70 anos. falam como se a nossa população vivesse o mesmo processo de envelhecimento da população da Europa, dos Estados Unidos ou do Japão, quando a gente sabe muito bem que uma parcela privilegiada da população brasileira vive até os 80 anos, 85 anos. A grande maioria dos brasileiros não tem a mesma expectativa de vida do que os setores privilegiados da nossa sociedade. E por mais que haja distorções, que possam existir servidores públicos com aposentadorias, como o Fernando Henrique se aposentou muito jovem, com uma aposentadoria muito alta, não é essa distorção que é o objeto dessa reforma, não é essa distorção que vai ser resolvida com a idade mínima de 65 anos ou com 40 anos de contribuição. O que está se fazendo é estabelecer o neo-escravismo no Brasil. Os trabalhadores não vão ter direitos, nem o direito de se aposentar depois de trabalhar décadas e décadas. Bom, apesar do peleguismo das nossas centrais, eu acho engraçado, senhor presidente, que da última vez que eu falei que havia setores fingindo que querem o Fora Temer, fingindo que são contra as reformas, algumas pessoas vão no meu Facebook comentar dizendo que eu estou dividindo a esquerda, que eu estou fazendo fogo amigo, mas que esquerda é essa que permite a votação da reforma trabalhista sem nenhuma manifestação? Duas votações do afastamento do Michel Temer e na segunda só teve manifestação porque os artistas convocaram a manifestação. Agora, uma greve geral sendo construída, as categorias se organizando para a paralisação e as centrais sindicais acreditam que o governo recuou. Eles querem me convencer que eles são ingênuos, que os dirigentes das centrais sindicais brasileiras são ingênuos. Não são ingênuos, são pelegos, são traidores de classe, desmarcaram a greve geral, mais uma vez desmobilizaram o povo brasileiro, porque não querem convocar a população para ir às ruas, para se mobilizar, derrubar esse governo e derrotar as reformas. Pelo menos, senhor presidente, eu tenho um alento nesse processo todo. Pelo menos uma coisa que eu concordo está em vias de se realizar, que é o fim do imposto sindical obrigatório. Sou a favor do fim do imposto sindical obrigatório, porque é o imposto sindical obrigatório que permite essas castas pelegas se apropriarem dos sindicatos, tirarem os sindicatos da luta e mesmo sem respaldo da base, terem dinheiro para se financiar e se perpetuarem eternamente nos sindicatos. Espero que o fim do imposto sindical ajude a classe trabalhadora brasileira a se livrar desses falsos representantes que assumem os sindicatos, assumem as centrais sindicais e desmobilizam o povo ao invés de mobilizar. São poucos hoje os sindicatos no Brasil que realmente merecem receber a contribuição da sua base. E aí, com o fim do imposto sindical, eu estou bem tranquilo, porque eu sei, por exemplo, que um dos sindicatos mais combativos do Rio de Janeiro, que é o Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação, há muito tempo ele não depende do imposto sindical para se financiar, porque os professores, os profissionais de educação veem legitimidade naquele sindicato e contribuem voluntariamente para o funcionamento do sindicato a partir das suas contribuições, como os filiados, o CEP, as associações de docentes das universidades, uma série de sindicatos combativos que mobilizam, que organizam a luta, não vão sentir falta do imposto sindical. Quem vai sentir falta do imposto sindical são esses sindicatos e essas centrais sindicais que têm a cara de pau de desmarcar a greve, fingindo que acreditavam que o governo estava recuando. Eles preferem ser considerados ingênuos do que dizer a verdade, que, na verdade, eles estão comprometidos com a manutenção do status quo na nossa sociedade. Estão comprometidos em serem não instrumentos de mobilização, mas de desmobilização. Hoje, às quatro horas da tarde, ocorrerá a concentração na Cinelândia para a passeata contra a reforma da Previdência. Felizmente, as centrais sindicais não tiveram condições de impedir que a mobilização aconteça, pelo menos na forma de diversas paralisações que aconteceram pelo país e na forma de grandes passeatas. Vamos ver se agora que está anunciado que o governo não recuou, se as centrais sindicais têm o mínimo de decência e convocam uma greve geral para derrotar a reforma da Previdência e o governo Michel Temer.